Oi amores tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a preparação de um bolo de corte para 65 pessoas tá a forma que eu vou fazer a forma de 30 com 40 tá aí eu estou vou usar o pão de ló de três ingredientes e o que que acontece gente eu como eu quero aproveitar o meu forno eu vou assar numa única forma já né é duas receita mas na verdade para a gente ter três discos de massa para esse tamanho de bolo vocês vão precisar três receitas dessas que eu tô preparando aí ó vocês viram que eu estou preparando duas né então no caso teria que ser mais uma como eu já tinha uma um disco de massa pronto eu tô fazendo duas que eu vou partir a massa no meio transformar em dois discos tá é vou fazer isso bater as duas junto preparar e colocar elas junto na forma passar de uma só vez tá porque eu precisava usar o forno junto já para assar outras massas e eu aproveitei fazer assim já para tá dando aproveitamento no nosso forno mas vocês quiserem vocês podem tarem assando uma receita de cada vez eu vou deixar a descrição na descrição do vídeo aqui a quantidade que eu usei aí né para cada receita dessa tá então esse pão de ló é o de três ingredientes quatro ingredientes por conta da emoção saborizante de baunilha que eu utilizei aqui né mas ele é feito só a base de ovo açúcar e farinha de trigo e para ele funcionar vocês precisam misturar exatamente dessa maneira que eu tô ensinando para vocês coloquem o fuê vão lá por baixo girando né para ele não perder muito ar porque essa massa não vai fermento tá é uma massa maravilhosa que para vocês fazerem bolo gelado aí até mesmo bolo de bolo de andar né dependendo do recheio que vocês vão utilizar tá então eu tinha outra coisa para fazer ali o Walter terminou misturando a segunda massa para mim então misturem se vocês forem assar uma única forma misture uma já coloque na forma e aí já mistura o outro já coloca em cima e leva para assar essa massa não é uma massa que pode né igual a outra que a gente pode deixar na geladeira não fez ela preparou tem que colocar imediatamente no forno senão ela fica ela perde o ar e acaba não dando certo ok e aí gente o recheio desse bolo esse bolo é o que eu tô fazendo ainda para acompanhar aquele bolo de três andares que eu fiz a entrega e mostrei o vídeo aqui para vocês eu vou deixar a descrição para quem quiser acompanhar né era um bolo de três andares verdadeiros e ela queria também um bolo de corte de morango então como no bolo de andar a gente não usa morango fresco né para bolo de casamento que demora muito tempo para ser consumido aí a gente fez ela quis o bolo de corte também aí eu só tô tirando essa película Zinha aí que a massa cria né na na parte de cima para cortar então vocês vão ver aí o que rende dois discos bem bem bom aí né para um bolo gelado é como eu usei duas receitas nessa forma tá e aí o recheio é normalmente meu recheio de nata eu utilizo a nata fresca né e utilizo o leite condensado gelado como eu ia transportar esse bolo ele ia durar aí em média uma hora e meia comigo em transporte lembrando que eu fui com para transportar esse tempo né eu fui com o ar-condicionado do meu carro ligado e aí eu fiz diferente gente eu vou utilizar a receita que eu vou fazer de recheio são com quatro natas quatro potes de nata de 300 gramas cada e aí o que que eu fiz em vez de usar o leite condensado puro eu fiz um brigadeiro usei dois leite condensado dos caixinhos de leite condensado 395 gramas e 200 gramas de creme de leite levei para o fogo e deixei dar o ponto de recheio e levei para geladeira para gelar aí eu começo batendo as natas para dar uma boa desenvolvida nelas né não deixa ela firmar mas bato só para ela dar uma boa airada e depois a a gente vai acrescentar esse brigadeiro branco então se você quer saber todos os detalhes da preparação desse recheio dessa massa assistir o vídeo até o final sem pular tá ó aí eu deixei a massa nesse ponto e vou acrescentando o recheio o recheio ele fica um pouco mais puxento porque porque foi uma quantidade grande de leite condensado para uma quantidade pequena de creme de leite então é normal ficar assim tá mas eu preferi fazer isso porque desse dessa maneira ele deixa a minha nata mais estável mais estabilizada né para ela aguentar esse tempo fora da de refrigeração sem alterar a textura do recheio tá e aí deixa um creme bem firme quando a gente coloca o morango deixa aquele creme bem firme bem potencializado mesmo né para aguentar aí né o transporte do bolo por esse tempo aí né porque a nata gente se vocês deixarem ela muito muito tempo fora da geladeira isso passando de uma hora e meia né ela pode que corre se tiver muito quente corre o risco dela azedar mas é meia hora fora da geladeira dependendo do ponto que der nela ela já começa a perder a estrutura então por isso que eu não recomendo muito né é usar em bolo de andar nata fresca dependendo da demora dependendo do evento né que você vai estar utilizando esse bolo então aí ó vocês estão percebendo né eu estou molhando eu vou usar aproximadamente aí gente 250 ml de calda para cada disco de massa que eu estou molhando tá e aí eu divido meu recheio bem no meio e vou usar em duas camadas tá então só para vocês entenderem é cada receita dessa é cada disco de massa dessa leva uma batedeira daquela receita ali de massa tá que vai estar na descrição para vocês acessarem aí tá se vocês tiverem aquelas forma baixa e o seu forno couber duas formas vocês podem assar em duas formas separadas né pode ser forma de cinco centímetros de quatro porque o disco de massa ele fica baixo né E aí vocês podem assar os discos de massa de vocês individual né para quem tem aqueles forninho com três quatro grade aí fica bacana eu preciso até comprar mais uma grade para o meu forno que ele é bem alto mas ele só tem duas grade né para mim tá conseguindo te passar até três formas grande dessa mais baixa né que aí ajuda bastante aí na produção do bolo então a gente arruma tudo direitinho e morango gente eu usei cinco bandejas de morango que pesam 250 gramas cada tá então a gente usou aí um quilo 250 gramas de morango ok já já vou falar para vocês o total do peso desse desse bolo quanto ele pesou e quanto que eu cobro no quilo do sabor desse bolo tá aí é só vocês somarem aí porque eu acabei não somando e agora de cabeça eu não consigo não consigo passar para vocês tá mas vai ficar lá na descrição também o valor certinho que todas as informações dos bolos que eu trago um aqui que eu trago aqui para vocês sempre tem na descrição do vídeo gente ou sempre está passando aqui na tela para você está aí a gente vai ajeitando e a cobertura que ela queria nesse bolo era de chantinim tá então gente esse bolo aqui é o bolo que complementou aquele bolo de três andares que eu e o Walter fizemos o transporte né até a cidade de Joinville que por conta do trânsito durou em média uma hora e meia né para gente chegar até o local que seria o evento lembrando que eu fiz com o pão de ló mas se vocês quiserem fazer esse bolo com a massa amanteigada vocês podem fazer tá como o bolo de corte já era todo com massa amanteigada eu decidi fazer esse aqui diferente já que ele tinha um sabor diferente mas tem receita aqui no meu canal eu vou deixar também para você está na descrição o link para vocês fazerem é esse tamanho de forma aí com a nossa massa amanteigada tá que também fica delicioso e super funciona aí eu vou levar o meu bolo para geladeira e esse bolo gente eu rechei ele às 11 horas da noite e eu fui pegar para decorar no outro dia dia às 11 horas da manhã certo então outro dia por aí 11 horas da manhã e antes de eu pegar na decoração do bolo de corte eu já deixei já deixei esse vou deixar esse bolo pronto embalado na geladeira né para assim que terminar o bolo de andar a decoração do bolo de andar a gente já sair para fazer a entrega então bolo de morango eu sempre falo para vocês né recheia assim gente para tipo umas 12 horas antes de vocês decorarem ele né umas 15 horas nunca rechei muitos dias antes assim tipo para ele pegar 24 horas né de geladeira não que vai estragar mas é que é um bolo se caso sobrar na festa no evento do seu cliente seu cliente vai ter mais tempo de consumo na casa dele né então quanto mais tempo o bolo passa que passa com nós né é mais tempo recheado aqui no nosso ateliê menos tempo o cliente tem para consumir em casa certo e aí eu bati o chantininho e eu usei gente exatamente um litro de sobrou pouquinho tá mas foi sobre o acho que umas 200 gramas de chantininho batido eu usei aí para bater o o o nosso bolo acho que que não chegou 200 gramas gente usei aí umas 800 e uns 850 ml de chantininho batido né é para cobrir esse bolo lembrando que esse bolo é um bolo bem grande tá gente então eu fiz dessa maneira aí que ficou bem fácil vou alisando não fiz para selagem nada né ali para vedar os miguelinhos porque o bolinho tava bem certinho bem certinho e eu fiz dessa maneira para fazer uma decoração mais prática e mais rápida eu estou alisando apenas com essa espátula zinha ali né e agora a gente começa a cobrir embaixo e cobrir em cima aliás né e esse bolo aí se vocês forem contabilizar ele em gramas ele vai render aí é para aproximadamente é 65 pessoas sendo 100 gramas por pessoa mas como ele é um recheio mais leve ele é um bolo mais leve ele por fatia gente se não for fatia grande ele acaba rendendo até umas 75 pessoas tá ele é um bolo bem grande mesmo rende bastante tá mas é o que eu falo para vocês né sempre aconselhem os seus clientes a pegar sempre um pouquinho mais de bolo que sempre falam né eu sempre falo que cada cliente conhece os seus convidados então eu tenho clientes aqui no meu ateliê do meu ateliê que falar minha família doida por bolo tem que ter bolo para comer bastante na hora e para sobrar um pouquinho para o outro dia né tem umas que já não há não bolo ninguém come é quero um bolinho pequeno a gente faz a vontade do nosso cliente mas a nossa obrigação é sempre auxiliar eles né informar eles de que se a pessoa todos da festa quiserem comer precisa de quantidade x de bolo né aí então fiz o bolo todo branquinho mesmo sendo bolo de corte é muito importante a gente colocar uma referência no bolo de corte do bolo de do bolo principal que seria o bolo de andar né então como o bolo de andar tinha verde eu também decidi fazer a mesma tonalidade de verde que eu iria utilizar no bolo de andar eu fiz para fazer uns detalhezinho no nosso bolo de corte não precisa ser muita coisa é só para deixar aquela fatia bonitinha ali com o detalhezinho né mesmo que vá só um pedacinho do detalhe na fatia é muito bacana a gente fazer o trabalho bem bem feito até porque a gente não faça um mal feito molo de corte porque não vai estar na mesa principal porque lá na cozinha vai pegar som vai ter cozinheira né que vai ver o seu trabalho né e pode podem ser possíveis clientes né do seu ateliê aí né da da sua confeitaria então sempre façam um trabalho caprichado não pense assim ó ninguém vai ver sempre tem alguém vendo o seu trabalho né então sempre é bom a gente fazer ele bem caprichadinho aí para fazer um detalhezinho verde em cima também eu peguei uma forma menor quadrada fiz uma retangular fiz uma marcação e vou fazer da mesma maneira esse bico que eu utilizei aí foi o bico número 20 tá e o corante que eu utilizei aí gente eu usei verde 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 seco usei um pouquinho de verde folha e um pouquinho de verde normal tá bom aí eu coloco um glitter e o peso que esse bolo ficou gente foi seis quilos e meio tá é o valor que eu cobro no quilo desse bolo se fosse morango com suspiro 95 reais mas como não foi com suspiro 90 reais o quilo tá esse bolo eu incluí no orçamento da minha cliente é por cinco quilos de bolo tá mas eu fiz um pouquinho a mais aí porque foi um bolo grande o pedido grande que ela pediu né então nesse caso eu não cobrei a mais dela por esse um quilo e meio que teve no bolo tá o bolo eu embalei vocês viram a conferem lá no vídeo do transporte do bolo que vocês vão ver como foi embalado esse bolo para entregar tá bom beijo no coração de vocês não esquece de curtir compartilhar se inscrever se você ainda não é inscrito tá fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau